O problema é saber se o Natal continua a ser uma festa cristã ou é exclusivamente uma forma de promoção comercial. As crianças gostam do Natal, o que é um bom sintoma. Aí será que elas gostam do Natal ou gostam dos presentes de Natal? Interrogação. No barroco, os presépios são malguros, terrível. Por isso é que está meio fora de fogo. Lindo esse anjo, sem aumento, um anjo sem aumento. Realmente há uma grande dose picaretária nessas promoções lá, talvez a Ducal prova que Papai Noel existe. Puxa, não há ninguém menos indicado para provar que Papai Noel existe, que é a Ducal. Ainda não era a coisa dessa televisão. Isso é um balcão postal móvel e móvel. Quantos de nós já não se desviaram de vendido no meio da rua com essa moça aí? Veja, só que ela foi fotografada por mim. Faturar, isto é o objetivo da nossa sociedade. É como se tivesse nascido um novo menino Jesus. Cada criança que nasce é uma espécie de um menino Jesusinho que nasce. Espera que elas não tenham nenhuma delas o fim que o dito pujo teve. Depois desse filme, a Ducal e a B. Moreira decidiram se juntar. Precisa muito da cara de pau para filmar Copacabana, assim como eu filmei. Bem no dia de trabalho, eu de glutínio, filmando esse pessoal todo. Pediu ao dono da loja para sair, para fingir que era um comprador interessado em ver vitrine. O sujeito topou o negócio. O aspecto metálico do Natal. O vil metal e o Natal. Mudou o Natal ou mudei eu? Nota de 50, 50. Está um Natal pobrezinho, assim. Esse aí é o aspecto interessante. As crianças atrás das árvores de Natal, arrumando, preparando a festinha de noite. Naquele dia eles vão dormir depois de meia-noite, vão tomar um pouquinho de champanhe. Os que tomam champanhe, né? Porque tem uns que, na realidade, moram na Rocinha, ou em lugares do estado do Rio, por aí. Não tem nem o que comer. Bom, mas isso não é o objetivo desses filmes. Isso é um filme social nem polêmico. É um puro, simples e tranquilo filme de Natal, feito em 1971. A família se reúne para receber cada um o seu brindezinho que vai ser lido pela Tia Nelly. Esse ano, o mau rosto imperou. O Chagas Freitas fez questão de pessoalmente comandar a ornamentação natal. A porcaria que saiu. Cada um está ganhando o seu presentinho e vocês também, quando acabar essa sessão do cinema, em agradecimento à atenção dispensada, vão receber o seu brindezinho que a Ana Maria vai dar na hora da saída. E assim fica documentada, por posteridade, a comemoração de um Natal em Copacabana. E em 1971. Até a próxima. Um abraço.